Então entenda uma coisa, não tem como acertar as altas e as quedas da bolsa. Tu nunca vai... eu já tentei pra caramba, já fiz vários estudos, várias correlações, tentei fazer uma TCC sobre isso. Não tem como tu identificar quando as ações vão subir ou vão cair, quando que os fundos imobiliários vão subir ou vão cair, quando que o dólar vai subir ou vai cair, quando que o ouro vai subir ou vai cair, quando que as taxas dos títulos públicos vão subir ou vão cair. Não tem como acertar. Só que aí tu pode estar te perguntando agora, poxa Vinícius, se não tem como acertar, o que cargas d'água eu tenho que fazer pra eu conseguir ter resultado investindo na bolsa? O que tu precisa fazer é surfar os ciclos de mercado sem tu precisar saber em que fase do ciclo que tu tá. O que que é isso Vinícius? O que que são ciclos de mercado? Vamos lá, vou te mostrar na prática agora. Esse aqui, ele é o índice Bovespa, lembra? Nesse índice Bovespa ele calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Tu pode perceber o seguinte ó, que durante um período de tempo as ações subiram, no outro período de tempo naturalmente as ações caíram, no outro período de tempo as ações subiram, depois elas caíram, depois elas subiram, depois elas caíram, depois elas subiram e agora vai continuar subindo ou vai cair. É isso aqui que não tem como saber. Então, o que que eu, se eu entendo que os investimentos passam por ciclos e que isso aqui são ciclos de mercado, tá? O que que são ciclos de mercado? Esses ciclos de alta e de queda dos investimentos. Ciclos de alta e de queda dos investimentos. Se eu entendo que todos os investimentos passam por ciclos de mercado, por que que todos passam e por que que isso é natural e sempre vai acontecer enquanto existir o capitalismo? Por que? Existem os ciclos econômicos. Já percebeu que no país existem momentos de crescimento do país e momentos de recessão, de crise? Isso se alterna de tempos em tempos? A cada mais ou menos sete anos existe a inversão do ciclo. Mais ou menos. Tem algumas vezes que demora dez anos e outras vezes demora cinco anos. Mas tem um momento de crescimento do país, o desemprego diminui, poxa, tudo lindo. Depois tem um momento de crise. O desemprego aumenta, o país entra em crise, meu Deus. Daqui a pouco volta o crescimento. Isso acontece desde que foi implantado o capitalismo. Isso sempre vai acontecer enquanto houver capitalismo, porque é inerente a ele. Se eu entendo que as ações passam pelos ciclos de mercado, por causa dos ciclos econômicos, então sempre tem esse sobe e cai, sobe e cai, e que existem investimentos do contra. O que são investimentos do contra? São investimentos negativamente correlacionados. O que são? Meu Deus, Vinícius! Me explica melhor essa história. Deixa eu te mostrar. Melhor que te explicar. Olha aqui. Esse carinha aqui, que está nessa linha vermelha, ele se chama dólar. Sabe o que é o dólar, né? Moeda americana. O que você consegue perceber? O que você consegue identificar nesse gráfico aqui? O dólar, ele é um ótimo exemplo de investimento do contra. Como assim investimento do contra? Sabe aquele primo chato? Não sei, talvez tenha, na tua família deve ter. Algum primo chato que era o cabeça dura. Era o do contra. Vamos jogar futebol? Não, agora eu quero jogar, sei lá. Quero brincar de esconde-esconde. Vamos na Bomboniere pegar um pirulito? Não, que era um sorvete seco. Tinha o nome de sorvete seco, eu não me lembro qual é agora. Mas sabe, sempre era do contra. Na minha família, eu era o primo chato. Eu era o primo do contra. Mas toda a família tem um. Talvez seja tu, talvez seja outra pessoa, talvez tu lembre agora. Isso aqui é um investimento do contra. Quando as ações sobem, tu pode ver que naturalmente o dólar cai. Quando as ações caem, tu pode ver que naturalmente o dólar sobe. Quando as ações sobem, tu pode ver que naturalmente o dólar cai. Quando as ações caem, tu pode ver que naturalmente o dólar sobe. No longo prazo, tu identifica que isso acontece em todos os períodos de tempo. Olha aqui, estou pegando um outro período aqui. Até esse momento aqui o dólar era fixo. A partir daqui ele começou a variar. Olha só, isso aqui funciona. Em todos os períodos de tempo que tu for olhar, que tu for analisar, tu vai encontrar essa correlação, tá? E mesmo num período que agora, desde 2017 até o fim de 2019, em que ambos subiram por causa da crise, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, até aqui tu consegue ver que, mesmo os dois subindo juntos, tu vê que quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe mais. Tu vê que quando aqui cai, esse aqui sobe. Entende? Tu vê que essa correlação funciona. Olha só. Funciona como um espelhinho. Consegue enxergar que isso aqui é praticamente um espelho? Então, o que é que tu pode fazer pra tu conseguir estar sempre em alta? Será que é o fato de tu adivinhar o que vai subir, o que vai cair? Não. Então, olha o seguinte, por que que isso aqui acontece? Desde 1999, a cotação do dólar era definida pela quantidade de dólar que tem em circulação no país. Quanto mais dólar existe no país, mais é mais fácil de encontrar dólar. Tudo que é mais fácil de ser encontrado vale menos. Então, nos momentos em que os investidores estrangeiros, que tem praticamente a metade do dinheiro investido em ações, que são essa linha azul aqui, em ações do Brasil, mais ou menos a metade do dinheiro investido é de investidores estrangeiros. Quando eles vêm investir em ações aqui no Brasil e comprar mais ações, eles colocam muitos dólares aqui dentro do país. Isso faz o dólar ficar mais fácil de ser encontrado. Se ele é mais fácil de ser encontrado, o dólar cai. Se eles vieram investir em ações, eles vão investir mais dinheiro em ações e os preços das ações vão subir. Por quê? Tem muita gente querendo comprar. Eu tenho ações e tem um monte de gente querendo comprar. O que que eu vou fazer? Vou aumentar o preço pra eu aceitar vender. Naturalmente, quando tem muito fluxo de compra, muita gente comprando, o preço das ações sobem. E é por isso que tem essa correlação negativa. Por isso que eles são investimentos do compra. Num momento em que tem, poxa, um grande risco. Olha só, aqui ó, 2008. Teve lá a crise nos Estados Unidos, ações despencaram. Era o investidor estrangeiro vendendo ações. Com o tempo, o dólar começou a subir. Por quê? Porque os investidores estrangeiros estavam vendendo suas ações e estavam tirando o dinheiro do Brasil. Isso leva um certo período de tempo. Por isso que a queda começa um pouquinho antes da alta do dólar. A queda das ações começa um pouco antes. Aqui eles estavam vendendo. Aqui eles começaram a tirar o dólar do Brasil. Mas tu vê que no longo prazo, isso funciona. Funciona como um espelhinho, olha só. Em todos os períodos de tempo. Então, se eu não tenho como prever o futuro, se eu olhar pro passado, pra tomar decisões de investimento, não funciona. Se eu não vou conseguir extrair resolução disso, saber quando que vai começar a subir, quando que vai parar de subir, o que que é o mais lógico eu fazer? Eu investir nesses dois investimentos ao mesmo tempo. Esse aqui é o princípio, é o primeiro passo pra tu te tornar o investidor sempre em alta. Se tu investir nos dois ao mesmo tempo, olha só, o que que tu vai fazer? Digamos que tu começou a estacar zero aqui. E aí tu investe nos dois. Passou, aí as ações estavam subindo. Claro que tu não vai identificar quando é o bumbum da mosca, quando que é o momento máximo de alta ou de queda. Mas tu vai estipular uma periodicidade específica. E tu vai fazer rebalanceamentos. O que que é isso? Poxa, tu concorda comigo que as ações aqui, elas se valorizaram 20% nesse período. O dólar aqui nesse período, ele caiu só 10. Então, o que que eu vou fazer? Eu defini um percentual que eu ia investir. Digamos, apenas um exemplo. Decidi investir 50% do meu dinheiro em ações e 50% em dólar. Se as ações subiram 20%, poxa, eu tenho mais dinheiro em ações. O dólar caiu 10%, eu tenho um pouco menos. Então, o que que eu vou fazer nesse momento aqui? Eu vou vender um pouco de ações e comprar um pouco de dólar. Vou vender o que tá em alta e comprar o que tá embaixo. E eu vou fazer isso periodicamente. Aí, depois, num certo tempo, as ações vão cair. Isso aqui eu tinha vendido em alta. E o dólar eu tinha comprado em alta. As ações caindo, o dólar sobe. Tá? O que acontece agora? Tu vai fazer o contrário. Tu vai vender o que tá subindo, que é justamente o que tinha comprado o que tava caindo, tu vai vender agora o que tá em alta e comprar o que tá embaixo. Entende? Tu vai comprar mais ações financiado de forma gratuita pela alta do dólar. Depois, num certo período de tempo, as ações vão voltar a subir. E o dólar vai começar a cair. O que é que tu vai fazer nesse momento? Tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai vender o que subiu e comprar o que caiu. Então, isso que tu tinha vendido aqui em alta agora, tu vai comprar agora mais barato. Pra tu vender quando? Depois, no próximo ciclo. E aquilo que tu tinha comprado super embaixo, agora tu vai vender em alta. E é só tu fazer isso com o passar do tempo. Se tu fizer isso, daí esse primeiro passo já vai ter resultado.